Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, para mais um vídeo depressivo, triste, angustiante, o que vocês quiserem. A torcida inclusive está proibida, protestando ao fundo. Ao apito final de Santos 0, Água Santa 0, é óbvio que essa porcaria de Timinho Santos conseguiu a proeza de não ganhar da outra porcaria que é o Água Santa, foi um jogo horroroso e mesmo assim a melhor chance do jogo foi do Água Santa, porque o coitado de João Paulo teve que agir como se estivesse naquela partida contra o Curitiba ou aquela contra o Independiente ou qualquer outra que o João Paulo tenha salvo do Santos nos últimos anos. Se não fosse o João Paulo, a gente precisa falar a verdade, o Santos teria conseguido a proeza de perder para um time que entrou em campo com um ponto no campeonato e olha só, sai da vila com dois. Sabe o que isso me lembra? O Novo Horizonte no ano passado, entrou em campo contra o Santos com um gol marcado no campeonato e saiu com mais dois, porque conseguiu empatar com dois a dois contra o Santos. Jogo na vila? Não, foi dois a dois. Fez um monte de ganhos. Então assim, é desesperador, é desesperador. Eu não tenho outra palavra que não seja sinônimo de desesperador. Porque você, de novo, vou repetir o que eu falei no vídeo do Senso de Urgência e dando crédito para o Jorge Igor. O Santos foi pior nos oito tempos. Vai, o Santos foi pior nos sete dos oito tempos do campeonato faulista. E talvez não tenha sido pior que o Água no segundo tempo, porque o Água pregou. Os jogadores do Água Santo, eu estou aqui no estádio, tem um bobão gritando contra o Árbitro. A Árbitro aqui não prejudicou o Santos, mas é mulher então ele está gritando. O Santos conseguiu a proeza de não ser melhor que o Água. O Água pregou e ao pregar o Santos conseguiu ter a bola. Criar chances? Não. Criar chances é um pouco demais, tanto que a melhor chance, entre muitas e todas as aspas possíveis, foi a cabeçada do Messias agora no último lance, que assim, foi longe do gol, inclusive, foi pelo Árbitro. Então, assim, tudo que eu falei no vídeo de anteontem, da falta de senso de urgência, que eu falei do clube, agora eu posso complementar e trazer para os jogadores. Tirando o João Paulo, que a gente tem a sorte, digamos assim, de observar durante o jogo, coisa que a TV não mostra, que ele fica desesperado o jogo inteiro e dá bronca nos jogadores da defesa e tenta falar, gente, não pode vir assim, não pode vir assado. Teve uma hora que ele pegou o Natan, que tem tomado uns três vareios de um cara do Água Santa, virando de ladinho, e ele começou a imitar o Natan. Foi engraçadíssimo, mas trágico ao mesmo tempo. Tirando isso, não tem um cara com senso de urgência. Um zagueiro morto, outro zagueiro morto, lateral. Cara, a partida do Lucas Pires é desesperadora, eu vou usar essa palavra várias vezes. É passe fraco, é passe que não chega no alvo, é recuar para a marcação totalmente deslocado e perdido. Do outro lado, o Natan ganhou a posição, porque o João Lucas estava mal, aí ele foi mal, ele entrou o João Lucas, foi mal, fica revezando quem é pior. O Rodrigo Fernandes não marca, não passa mais, também não tomou cartão amarelo, olha que coisa milagrosa. O Sandri hoje não foi o que ele foi nas partidas anteriores. O cara Barral entrou e caiu para a esquerda, ele foi o Sancho do lado oposto, ele foi tendo aquele deslocamento para o lado e depois, e durante isso ele não conseguia pegar na bola. Então ficou, o time principalmente no primeiro tempo, com ele, Soteudo e Lucas Pires, completamente colados um no outro, se bagunçando e não produzindo. Então o time continuou basicamente sem meio. O Marcos Leonardo, quando a bola chegou hoje, eu vou ter que criticar, mesmo que tivessem pedido, ele tinha que chutar aquela bola, não conseguiu chutar. E cara, o Ângelo Soteudo, eles driblam, 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 são os melhores dribladores do campeonato em quantidade. O Santos é a única estatística, tem como líder, no futebol está pelo menos, é o drible, porque dribla de monte, mas o drible vai para onde? Não foi para muito lugar, dos dois lados. Amanhã, inclusive, falando do Ângelo, eu vou ter que fazer um vídeo, aparentemente ele xingou um idiota que o xingou, e eu acho que o Ângelo está corretíssimo, porque a torcida, não a torcida, não vou generalizar. Certos torcedores do Santos não entendem bulhufas de bola e pegam no pé do Ângelo. O Lucas Barbosa não faz nada, não abrem a boca. O Juan, horroroso, não abrem a boca. Os laterais não fazem nada, não abrem a boca. O Lucas Pires não sofre uma vaia durante o jogo, ninguém abre a boca. O Ângelo fala, ah, é um desgraçado, porra, está de sacanagem, está de sacanagem. Está certíssimo de rebater. Se eu sou o Ângelo, eu peço para ir embora, por isso que eu não aguento mais torcedor chato, torcedor mala, torcedor que não tem noção que ele tem 18 anos. 18 anos. O Juan tem 21. O Lucas Barbosa tem 21. O Ângelo foi jogado pelo Ruka aos 15, que é pior que o Mendoza, não é. É pior que o Juan, não é. É pior que o Lucas Barbosa, não é. Mas não tem um, não tem um para abrir a boca para o Lucas Barbosa, para o Juan, para quem coloca eles em campo. Não é o Daíro só, é Lisca, é Bustos. Todo mundo colocava eles em campo. Mas não abre a boca. O Ângelo pisou no gramado. Dois bobões aqui, para não falar outra coisa, lá caiu o Ribeiro, bananões, levantaram para o Ângelo, chamaram, vai tomar naquele lugar. Nossa, legal, vamos queimar, moleque. Aí vai ficar na rede social de Santos. O raio brilhou no Real Madrid. Porra, foda-se o Real Madrid. Foda-se o Real Madrid. Eu quero que brilhe aqui. Eu quero que brilhe aqui. Mas com o torcedor que queima jogador, vai brilhar no Milan, no Newcastle, no Real Sociedal e no raio que partam. E aí vai ficar na rede social. Nossa, mais um raio, hein? Dane-se o raio. Joga aqui, não joga. Não, Rodrigo. O conceito raio. Joga aqui, não joga. Porque queimam. Até perdi a linha, desculpa. A tática, né? Até esqueci. Meu Deus, o Kodair fez no segundo tempo. Bom, primeiro tempo, né? Dois volantes alinhados, Rodrigo e Sandri. E o Carabarral caindo totalmente para a esquerda, como eu falei. Então, não tinha um meia pela direita. Adivinha quem ficava isolado? O Ângelo. Ai, o torcedor falava. Ah, não toca. Vai tocar para quem? Se o Nathan não... Quando passou, ele tocou. Se o Marcos Leonardo não conseguir alcançar uma bola hoje. E os três na frente. No segundo tempo, quando ele coloca Lucas Barbosa e Juan, vira um 4-2-4. Ah, tem que ser, né? Não sou eu? Mentira, tô brincando. Tem várias. São ótimos, inclusive. Vira um 4-2-4. Ele até tira um volante depois, o Rodrigo. Bota o Piranima também. Cinco minutos, coitado do Piranima. Cinco minutos mais atrás, não teve o que criar. E aí, continuou no 4-2-4. Mas, em vez de ser quatro, dois volantes, quatro atacantes. Viram quatro, dois com um volante, um meia e quatro atacantes. Às vezes, o Lucas Barbosa também voltava para pegar a bola. O que significava absolutamente nada. Porque ele buscava a bola e perdia a bola, como o Wallace está lembrando aqui ao meu lado. Então, assim, é a mesma tática de todo jogo. Talvez amanhã eu tente fazer um vídeo mostrando alguma coisa. Mas, assim, nada novo. Pode falar. Não. Lembrar que o Ângelo acabou de perder o avô também. O Ângelo perdeu o avô. Mas vamos mandar ele àquele lugar. Tá bom. Cada um... O moleque tem 18 anos. O moleque tem 18 anos. E assim, é a minha linha editorial. Eu vou defender. Tem outras pessoas que, com certeza, vão criticar. E tá tudo bem. Cada um com a sua opinião. E é isso. Jogador é jogador. O João Paulo tem que ter uma estátua ao lado do Pelé ali. Porque, de novo, o Santos só não perdeu para o Agua Santo porque o João Paulo existe. Voltou à grande forma, né? Depois de acabar falhando nos dois primeiros jogos. Não falhou contra o São Bernardo. E hoje fez uma maravilhosa defesa. Lateral horroroso. Outro lateral pior ainda. A zaga nada demais. É assim, o Messias, o Balberto. Até vai desarmar as balas. Eu não vou criticar. Podia ser pior. Mas, assim, na bola da cabeçada, passa por todo mundo, né? Não tem uma alma para marcar o camarada que cabeceia. Mas, tudo bem. Rodrigo Fernandes não jogou nada. Sandri não jogou nada. Carabarral perdeu a chance da vida. Tem um vídeo de hoje de manhã. Começo da tarde. É a chance da vida. Perdeu a chance da vida. Soteu do Ângelo. Eu elogiei no sentido. Pelo menos eles vão para frente. Eu não entendo porque tira um dos dois. E o Marcos também não produziu nada. Quem entrou, honestamente, não melhorou o time. Não acho que o Braga foi horroroso. Mas fez o quê? Nada. Barbosa horroroso. Rua horroroso. Pirani não teve tempo. O lateral que eu já falei também. Desesperador. Triste, angustiante. Tchau.